E o assunto é grupo tático. O que é o grupo tático? Tem várias formas, as montagens, tem as características do município, tem aquilo que o município precisa que você faça dentro da comunidade. Então nós temos algumas características da parte. Eu vou passar só uns slides aqui, bem rapidinho, bem sucinto, pra gente poder fazer toda a mesa conversar, ok? Então, o primeiro passo agora. Muito mais que uma caveira. Como o subspetor Cândido falou, eu acho que nós não precisamos de uma caveira pra representar aquilo que eu faço. Eu sou muito mais do que isso. Nós temos que mudar essa imagem aí. Nós temos que tirar esse ensigma de que só a caveira, só o preto, só a faca é que faz alguma coisa. Grupo tático. O alicerce é o quê? Planejamento. Não adianta você ter lá um cara de dois metros, 150 quilos de massa muscular, com uma azeitona na cabeça. Não, o conceito de polícia mudou, gente. Nós temos que fazer o quê? É, o agente tem que raciocinar, ele tem que ter inteligência. Hoje não existe mais a truculência. Então, nós temos o quê lá? Planejar toda a ação que nós vamos fazer. Se imagine, se a viatura do patrulhamento comunitário, ela tem que ter um planejamento, se imagine um grupo tático. Tem que ser dobrado esse planejamento aí. Essa viatura não é para causar mais um problema, é para resolver e apoiar, principalmente, nas ações de alto risco. Passa lá. Esses são os tópicos que a gente vai falar bem rápido, ok? Posso ir? Pode apertar para o final. Esses são os assuntos aqui, ó. Primeiro, pode passar. O que define um grupo tático? O que define um grupo tático não é a farda preta, não é a cara de mal, não é aquela pessoa lá que não tem o mínimo de educação para atender a população. Não. É o treinamento que é passado para esse grupo. Simplesmente isso. É o treinamento que é passado para esse grupo, que justamente é aonde a viatura comunitária não consegue resolver. Ou aonde ela se encontra acuada e necessita de um apoio, uma ajuda maior. Essa é a diferença. Eu não sou mais nem menos. Eu apenas tenho condições de te ajudar em um momento de dificuldade. É só isso. Treinamento, pessoal. Treinamento. 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 Quanto mais conhecimento técnico você tem, menos problema você vai causar. Como que você faz isso? Treinando. Adquirindo o quê? Conhecimento. Hoje nós estamos fazendo o quê? Todo esse tipo de serviço aqui, ó. O que difere a guarda, a polícia, do exército? O exército vai lá para explodir, matar e acabou. Aguarda não. Nós estamos aqui para salvar vidas. Não ceifar vidas. Nós estamos aqui para o quê? Para aquilo ali, ó. Nossa violicação principal não é matar o caos, a destruição. Mas salvar vidas. Essa é a finalidade principal. Principalmente no grupo tático. Patrulhamento lá. Qual que é a diferença? A diferença é que vai ser uma viatura maior. Não dá necessidade de pintar essa viatura de preto. Eu concordo justamente com o que o professor falou. Não tem necessidade. A cor da viatura não vai diferenciar o meu trabalho. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Ações tácticas lá. É atuar em ações policiais. Integração de posse. Mandagem de busca e apreensão. Lá em Paulina nós fazemos serviços juntos com a polícia civil e com o som. A senhora? Pessoal, isso aqui, ó. Para o meu ponto de vista, é a parte mais importante. Planejamento. Planejar. Temos que ter isso aí em mente, ó. É essencial para qualquer ação. Hoje, você não pode falar simplesmente assim, ó. Ah, nós vamos lá, vamos ver o pessoal e praticar uma certa ação. Não, tem que ter planejamento antes. O que fazer é ter lá um plano de contingência. O que pode acontecer, o que pode não acontecer. O que pode dar certo, o que pode dar errado. Um agente pode ser feliz. Então, nós temos que fazer o planejamento antes da ação. É inconcebível. Nós não somos amadores de segurança pública. Nós somos, o quê? Profissionais na área de segurança pública. Você não é um amador. O amador tem a desculpa. O profissional não tem. Planejamento estratégico. O que é? Sala de aula. Lousa. Papel e caneta. Antes da ação. Antes da ação. É sala de aula. Lousa. Papel e caneta. Próximo. Então, planejamento tático, gente. O que é? É você praticar aquilo que nós discutimos em salas de aula. É você colocar o quê? Fisicamente, tudo aquilo que nós vimos na sala de aula, na lousa e no papel. É você montar um croquis da ação que você vai executar. Então, aí sim, o operacional se equipa. Nós vamos para um cenário. E lá nesse cenário, nós vamos realmente praticar tudo aquilo que nós falamos e colocamos aonde? Na lousa e no papel. Planejamento operacional. É a ação propriamente dita. O que foi feito no papel em salas de aula. O que foi feito no cenário fisicamente. Nós vamos aplicar agora o quê? Numa ação real. É realmente ir lá e executar. Com um mandalho de prisão. Busca e apreensão. Com um refeito, se estiver lá. Preso, humilhante. É isso daí. É agora sim. É fazer realmente a ação em si. Polanejamento estratégico. Não sai do papel. É sala de aula e noza. O tático é execução física num cenário para que nós possamos treinar o que nós vamos fazer. E o último lá, o operacional, é a ação propriamente dita. Então nós temos que fazer essas passagens aí antes de executar uma ação. Ah, Jás, mas você pode se deparar? Pode. Você pode se deparar com a ocorrência também. Mas não é a finalidade do grupo tático. Tá? É resolver um problema que a viatura convencional e comunitária não conseguiu. Ou ficou atuada por causa de algum problema. Tá? Por favor. Aqui eu tenho que te falar do sub, porque o nome saiu de São Paulo. Justamente, São Paulo Maluf, em meados de 93, aonde se criou a rumo, justamente, e sim, ou é da mesma coisa, da rota. Então, foi criado esse nome. São Paulo é o carro-chefe dentro do nosso estado. E aonde se criou também a mesma nomenclatura. Ok? Bem sucinto, bem rápido, para não tomar mais tempo. Se, por acaso, tiverem alguma pergunta, a gente está aqui na mesa e faço esquecer que vocês me ajudem a responder também. Ok? Obrigado, por enquanto. Obrigado. 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 Obrigado.